Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista do projeto Reconexão Periferias. E a gente vai falar aqui com uma experiência legislativa muito nova e inédita em se tratando do Partido dos Trabalhadores, que é um mandato coletivo na cidade de São Luís, capital do Maranhão. O coletivo Nós é o mandato que está representando o eleitorado do PT lá na Câmara. Eu queria agradecer muito a presença de vocês e eu queria pedir que aqui, a partir da esquerda, para começar bem, a gente começa, se vocês se apresentem, falem um pouco, cada um, cada uma de vocês. Quem começa? Aqui à esquerda? Sou eu. Isso. É a sua esquerda, né? Tá, então, boa tarde. Eu sou... Tá me ouvindo direitinho, né? Tô. Tá, então, eu sou o Raimundo Oliveira, sou uma das co-variadoras, moro na zona rural de São Luís, sou ex-conselheira tutelar também daquela área e moro lá desde os oito anos de idade, né? Onde a gente sempre atuou, né, de forma a colaborar com o desenvolvimento da comunidade e, posteriormente, da área onde a gente mora, da zona rural de São Luís. Você é agricultora familiar, né? Sou agricultora familiar por natureza, né? Me identifico porque minha família toda é a comunidade onde eu morei, onde eu moro, né, até hoje, 40% ainda hoje vive da agricultura familiar aqui na capital e de oito irmãos, quatro trabalhos de mente com a agricultura familiar, né? E a gente sempre que pode, é, está contribuindo também, né, pra essa produção. E estamos aqui hoje somando com o projeto do mandato coletivo aqui em São Luís do Maranhão. Muito bem, Raimunda, e ao seu lado, de camiseta azul? Boa tarde, eu me chamo Eunice Tchê, sou uma das co-vereadoras também desse primeiro mandato coletivo de nós, venho da região da Árita, que bacana, que é um dos maiores colegiados que nós temos relacionado à questão das eleições e a gente tem um trabalho, assim, bem voltado para a questão da mulher, o combate à violência contra a mulher, sobretudo a questão da mulher negra, da periferia. E aí, como todos nós, a gente vem da Pastoral da Juventude, a gente sempre prima pela questão do bem viver a partir do lugar que a gente está, a partir do nosso lugar de fala, porque, afinal de contas, por onde nós caminhamos, nós sempre buscamos encontrar formas da melhoria de qualidade de vida, sobretudo para nossas periferias. Eu sou mamãe hoje, tenho um casal de filhos, já tenho netos também, sou a mais velha do grupo, e hoje eu moro também em uma periferia, que é a região do Cantinho do Céu, que é bem do lado aqui de uma área dita, elitizada. E a gente tem um trabalho também voltado aí para a questão dos direitos humanos, relacionado à questão do combate à fome, à pobreza, relacionado à questão dos princípios da economia solidária, que é uma bandeira bem forte que a gente trabalha, principalmente... Eu estava vendo o material do coletivo, e uma das atribuições ali, uma das áreas de ação sua, Eunice, é justamente a economia solidária, né? Exatamente. E aí, à medida que vocês vão falando, vai ficando mais fácil para eu já identificar cada um, que eu tenho aqui os nomes anotados e vou me guiando. O próximo, eu acho que é Eni, não é? Isso, sou eu. Diga lá. Eni Ribeiro. Posso falar, né? Sou Eni Ribeiro. Eu sou também da região da Aritac Bacanga, que é a região mais populosa de São Luís, é uma periferia, uma grande periferia, com mais de 200 mil habitantes. Sou músico, sou educador social, tenho uma atuação, antes de chegar no coletivo, já atuava com população de rua, 12 anos já, com uma articulação de São Luís, de organizações não governamentais e governamentais, com a perspectiva de fazer incidência política, garantir direitos de crianças e adolescentes na situação de rua, daqui de São Luís, nas situações que vivenciam na rua. E também sou músico, sou músico periférico, músico de rua, artista de rua, sobretudo. E venho com essa bandeira da periferia, mas a parte também de quem faz arte, de quem faz a cultura, a partir desse espaço periférico de São Luís, que é uma ilha extremamente cultural, mas que também é extremamente desigual no sentido dos acessos às oportunidades. Eu também, lendo a apresentação de vocês, eu vi ali que o Eni também se apresenta como redutor de danos. Exato. Provavelmente, suponho que tenha a ver com essa experiência de rua e com uma experiência de luta antimanicomial, com uma outra abordagem, sobre a questão das drogas, da dependência. Aí a gente vai para o Jonathan. O Jonathan, a gente estava conversando um pouquinho aqui antes de começar a gravar, e o Jonathan, ele foi o representante, digamos, visual dessa candidatura. Nós temos seis co-vereadoras, co-vereadoras, um grupo de seis. Mas, na hora de votar ali na urna eletrônica, a carinha que aparecia era a do Jonathan. Eles se combinaram para que o Jonathan representasse oficialmente a candidatura. É isso mesmo, Jonathan? Exato. Eu apareci assim, ó. Sorrindo para as pessoas. Mas o nome não era o meu. O nome que aparecia, o nome político, era Coletivo Nós. Então, a gente conseguiu fazer também essa triblagem aí da Justiça Eleitoral, de, ao invés de colocar o meu nome, também, o Jonathan poderia ser Jonathan, no coletivo Nós, mas não, nós fizemos uma opção, até porque a gente não queria que vinculasse como se fosse a candidatura de Jonathan e as outras pessoas. Não, o mandato é coletivo. E essa informação da foto foi uma informação que a gente só se preocupou de falar para as pessoas, assim, na reta final da campanha, com a questão do Santinho, que também tinha como é que apareceu o voto na urna. Então, a gente já usou a mesma foto que a gente tinha encaminhado para a Justiça Eleitoral, para que não criasse mesmo essa confusão na cabeça das pessoas. Mas eu me chamo Jonathan Soares, sou professor, com formação, professor de língua portuguesa. Eu fiz teatro, dança-se na infância, juventude. Os outros não sei por que falaram, mas todos nós vimos da mesma base, que é a pastoral da juventude. Eu ainda estou acompanhando a pastoral da juventude na condição de assessor. A gente compõe uma equipe de assessoria da pastoral da juventude na arquidiocese de São Luís, que compreende os quatro municípios da ilha e mais 11 municípios do continente. Todos nós seis viemos dessa base, dessa estrutura. Raimunda, Eumice também fizeram parte dessa equipe de assessoria da pastoral da juventude. Tinha, inclusive, foi minha assessora quando eu estava na coordenação arquidiocese. E também, hoje, desde o ano passado, eu estou como secretário estadual no PT do Maranhão, do setorial LGBT. Inclusive, venho desse movimento também, dialogando com esse segmento. E sou ex-conselheira do TELAC. Fui conselheira do TELAC com 21 anos de idade. Foi apenas o mandato, assim que o Tino foi eleito, em 2014 para 15, nós fomos convidados para compor a eleição. Eu e Eumice trabalhamos na mesma secretaria, que era a secretaria de juventude. Depois, eu segui para a secretaria de educação, junto com o Felipe Camarão, que é o secretário de educação, que hoje é o vice na chapa com o PSB, representando o nosso partido PT. Na chapa com o governo do Estado. Muito bem. Eu ia falar disso em algum momento, que vocês todos têm essa origem na pastoral, né? Sim. Na militância, nas pastorais ali. E agora a gente vai falar com a Flávia Almeida, não é? Exatamente. Boa tarde, Zéias. Muito obrigada pelo espaço. Me chamo Flávia Almeida, sou a mais nova, fazendo parte do mandato também, sou avaliadora. Também venho de uma periferia, isso é muito importante, temos em comum. A gente tem vários pontos em comum. E nós viemos e estamos dentro dessa periferia, isso é muito importante frisar, porque a gente sempre costuma falar, né? Vários políticos são elentes, eles costumam sair da sua área, nem estão ali. Mas a gente, pelo contrário, a gente continua lá. Eu venho e estou no movimento negro, estou na pastoral da juventude, hoje também continuo, faço parte do GT, da campanha de enfrentamento aos ciclos de violência contra a mulher. E sempre tive essa minha doação mesmo, para dentro do movimento negro, né? Levando essa bandeira, levando essa pauta e na defesa da vida das mulheres. Olha, a gente ia falar com o Delmar agora. Ele está aí. O sexto elemento. Olha ele aí, o Delmar. Delmar, você ficou por último para falar um pouquinho de você, rapidamente se apresentar para então a gente começar essa entrevista coletiva. Essa é a verdadeira entrevista coletiva. Um entrevistador e vários entrevistados. Essa eu acho bem legal. Fala, Delmar. Essa é a original, né? Primeiramente, boa tarde, Isaías, muito obrigado. É uma enorme satisfação estarmos aqui falando com vocês. E eu sou o Delmar, também sou um dos co-vereadores do coletivo Nóis. O meu polo é o polo do Coroadinho, no Sacavém. Também uma das periferias, uma das regiões populacionais aqui de São Luís, né? Nós atuamos sempre com a juventude, né? Nossa base é a juventude. Eu sou administrador, também especialista em gestão pública. E após o mandato, nós fomos convidados, o coletivo Nóis, a assumir uma secretaria adjunta no Estado. Uma secretaria muito importante para nós, que é a Secretaria de Educação. E o coletivo indicou o meu nome para assumir essa adjunta, a adjunta de orçamento e finanças. Então, hoje, nós coordenamos também, além da nossa atuação do mandato, o orçamento e a finanças da educação do Estado do Maranhão. Os investimentos que são feitos aqui no Estado do Maranhão, a gente está coordenando também. E o meu nome foi indicado para que eu pudesse assumir. Então, em paralelo à atuação do mandato, eu também estou dividido nessa outra função, que é como secretária adjunta. E as demais companheiras e companheiros que aí nos escutam? Não tem problema que o Delmar fique um pouco mais afastado e acabe, suponho, sobrando mais tarefas do mandato para vocês, ou vocês conseguem fazer com que ele participe por igual? Mais ou menos, porque o Delmar, ele cumpre uma função estratégica também para nós. Ele está como adjunto hoje da Secretaria de Educação através de uma indicação nossa. Então, a nossa leitura é de que a gente ampliou a representação, que logo após a eleição, acho que duas semanas depois da eleição, mais ou menos, o Delmar foi convidado. Na verdade, chegou esse convite para o coletivo Nós, e nós entendemos que na nossa formação aqui, Delmar é a pessoa que tem, além de ter uma formação em gestão pública, é uma pessoa que está preparada para isso. que não é um cargo necessariamente político, não é um técnico que entende bem o que ele está fazendo. Nós entendemos também que isso seja uma ampliação da nossa representatividade. Então, ele não recebe pela Câmara de Valiadores, mas ele participa das tomadas de decisões. Todas as decisões que a gente toma são decisões dos seis. São as seis pessoas, e mais a nossa gestão, mais na frente a gente vai falar como que eles tomam a decisão. Nós seis somos talvez a peça de ferro desse mandato, mas as decisões são colegiadas também. A gente tem um grupo de gestão, que são pessoas que construíam também a campanha, que fazem parte da tomada de decisão. E o Delmar está emprestado nesse sentido, mas ele participa também de todas as decisões. Ele só não está no dia a dia na Câmara, de sessões, na participação das comissões, mas nas audiências, painéis, audiências públicas que são promovidas pelo coletivo. Geralmente, ele está com o co-variador, mas o que é mais importante também, que é o que a gente sempre fala, e isso talvez a gente não vai perguntar isso, não sei, mas já adiantando, essa questão a partir desse questionamento sobre a atuação do Delmar, mas todos nós seis somos reconhecidos e tratados e atuamos como co-variadores em nossas comunidades, em nossos polos. Então, o co-variador do Sacavém, o vereador do Sacavém do coletivo nós é o Delmar. Então, se nós vamos lá na comunidade, a gente é mais um, está junto com o povo, contribui, ajuda no processo de mobilização, mas a referência do mandato para as pessoas na comunidade é o Delmar. Da mesma forma, a Raimunda na área rural, na área que está aqui bacana, é o Renilson, e aí o Nisse e eu e Flávia nas nossas comunidades. O coletivo nós aqui, esse cesteto, estava me contando, antes de a gente começar aqui a entrevista formal, que na campanha, eles, tinha algumas agendas que eles cumpriam juntos, juntas, mas durante o processo eleitoral, eles seis se dividiam, cobriam a cidade em seis pontos simultâneos, eles conseguiam essa proeza de fazer uma campanha simultânea em seis lugares diferentes. Olha, eu vou fazer mais um teste aqui de como funciona na prática um mandato coletivo. E aí eu quero encaminhar a primeira das perguntas que a nossa sessão, quando novas personagens entram em cena, que é a sessão para quem e para a qual vocês estão dando entrevista, vai sair na revista Reconexão Periferias, a primeira pergunta é, dos planos de vocês para o mandato, vocês acham que tem conseguido cumprir? A gente tem conseguido cumprir na medida do possível, porque, afinal de contas, o nosso mandato foi construído com a população, sobretudo com as periferias. Nós gostaríamos de que a Casa Legislativa de fato tivesse um pouco mais de responsabilidade com as demandas que são propostas por todos os legislativos, todos os vereadores. E o coletivo Nóis não é diferente. Então, todas as demandas, as quais foram construídas enquanto diretrizes, enquanto 13 diretrizes, nós trouxemos para esta Casa, através de requerimentos de audiências públicas, de painéis, e a gente tem conseguido na medida do possível. Infelizmente, nós ainda não temos a parte do Executivo que comunga, de fato, com aquelas demandas que estão vindo da população para que elas se tornem, de fato, e de direito, legíveis no sentido de fazer com que essas ações aconteçam, sobretudo no que tange à questão das políticas públicas, nas periferias, nos grandes centros urbanos e rurais onde nós estamos inseridos. Eu até completaria também, assim, nessa perspectiva do que a Tia traz, o que depende de nós, o que depende intrinsecamente do mandato, da atuação do coletivo Nós, nós temos conseguido fazer aquilo que a gente apresentou, o que a gente propôs na candidatura, por exemplo. Desde questões simbólicas, por exemplo, permanecer nas nossas comunidades, não se mudar, porque aqui tem essa prática histórica de que as pessoas se elegem, inclusive quando moram em comunidades mais abastadas, periféricas, e depois de eleitos vão embora. Só retoma para a comunidade depois de uma próxima eleição. Então, isso, todos nós permanecemos. A questão de se fazer um mandato popular, um mandato que envolve bastante a comunidade, então, fazer assembleias populares, ter constituído o comitê de participação popular, fazer audiências públicas, fazer um informativo material impresso, prestando conta para a comunidade da nossa atuação. Então, isso a gente também tem feito. Os gabinetes comunitários, que foi uma outra coisa que a gente propôs, de que a gente estaria presente nas nossas comunidades, atendendo a comunidade, descentralizando o gabinete do mandato nas nossas comunidades, nos nossos povos. Isso é uma outra coisa também que a gente tem feito. É o mandato que está na rua. É o mandato que está na rua, o mandato que dialoga com o povo, a questão da emenda parlamentar. Então, essas coisas que são diretamente da nossa atuação, da nossa responsabilidade, nós temos feito. Agora, o que é externo a nós, o que não depende diretamente só da nossa atuação, para que seja executado, de fato, algumas questões ainda estão assim, não no campo das ideias, mas a gente continua pressionando, atuando, mobilizando, para que aconteça. Por exemplo, uma das questões que a gente coloca como bandeira prioritária, que a gente paudava muito na campanha, e que a gente ainda não conseguiu deflagrar na Câmara, até porque não depende só do nosso mandato, depende da Câmara, do colegiado como um todo de vereadores, e da própria prefeitura, que é a discussão do plano diretor da nossa cidade, que é uma discussão que está muito atrasada, a Raimunda, que é moradora da área rural, e o Enilson e a Tchê, que são da área da Cupacanga, que são as regiões onde mais fortemente sempre discutiram essa questão, sempre protagonizaram essa questão do plano diretor e trouxeram isso como uma demanda prioritária ainda para a construção do mandato, e a gente entendeu que essa ali é a mola, a chave, a mola motriz para fazer a discussão da cidade como um todo. Então, sempre que o plano diretor... Elaborar o plano diretor atendendo demandas populares é a principal prioridade do mandato? Se sim, eu queria que vocês me contassem onde é que está pegando, onde é que tem mais dificuldade, qual é a proposta que o mandato traz que enfrenta mais resistência? Bom, quando a gente elegeu, vamos dizer assim, a proposta de defender essa bandeira de um plano diretor que de fato atendesse, que de fato atenda os anseios e as necessidades da cidade, a partir da zona rural e da área da Cupacanga, que são as áreas mais impactadas com o que é feito, com o que está sendo implantado, a gente costuma dizer que o é lá baixo, nas comunidades que já moram lá, que já estão lá há muito tempo, que são comunidades tradicionais, e que têm sofrido muito com essa questão do plano diretor, desde 2006, que já foi revisado, foi feito o primeiro em 2006, e de lá para cá, este que foi aprovado em 2006, não foi cumprido, nem 80, nem 90% do que foi proposto, e em 2016 começou-se a discutir novamente a revisão desde 2006, que não foi cumprido nada, e que ele vem só confirmar mais uma vez os desmandos, os desmontes que estão acontecendo na zona rural e que não prejudicam só a zona rural, como a gente tem discutido. Os impactos ambientais são um dos principais que atingem as comunidades que dependem da produção agrícola, que dependem da pesca, porque na zona rural tem muitas famílias, a maioria delas dependem da agricultura familiar, da pesca, do extrativismo, e as indústrias, no caso aqui com a ampliação do porto, com a implantação da do mar, isso tem prejudicado grandemente aquela população que mora lá, porque algumas têm que sair de lá, vim para a zona urbana, e na zona urbana não tem oportunidade para quem é pescador, para quem é agricultor. E as indústrias que se instalam na zona rural não empregam, não atendem também o pescador e nem o agricultor, porque não tem a questão da profissionalização da mão de obra, que essas indústrias que se instalam lá necessitam. Então, assim, impacto social, ambiental, econômico, porque as famílias acabam ficando prejudicadas mais ainda, porque, de onde tiravam o seu sustento, elas precisam abandonar, porque vão para o mar, não tem mais peixe, porque o porto se expandiu e continua se expandindo, e também não tem área mais para plantar, que possa, o agricultor, as famílias que dependem da agricultura, tirar o sustento de suas famílias. na minha apresentação, eu falei que na comunidade onde eu moro, é uma comunidade de 1.200 pessoas, mais ou menos, que habitam lá. No seu início, na década de 80, quando começou lá, toda, 100% das famílias, que eram bem menos do que hoje, dependiam da agricultura familiar, viviam da agricultura familiar. Hoje, desses 1.200 habitantes, desta comunidade, isso só de uma das comunidades da zona rural, que hoje são mais de 80, que hoje são mais de 80 comunidades. Então, apenas 40, em média, 40% da população desta comunidade vivem ainda diretamente da agricultura familiar. E no entorno, a gente tem um braço, um braço do mar, que muitas famílias sobrevivem de lá. Só que, com a expansão do povo e do povo industrial, tem afetado a vida dessas pessoas. Então, esses são um dos principais impactos, sem contar no regente da cidade, porque a gente tem as áreas de Dunas, que estão todas comprometidas, e a revisão do plano diretor, eles continuam afirmando que essas zonas que são de proteção, elas vão deixar de existir. Então, é um impacto para toda a cidade. Quando a gente acampa, derrubar o status de área protegida? Rural. Assim, o objetivo é reduzir, reduzir em 40%, praticamente 40%, na verdade, 35%. Essa região, que é a região de Raimundo da Mora, que é a área rural da cidade, agora que aquele novo projeto de Braga, deu uma reduzida, as comunidades que eles retiraram, mas cerca de 40% da zona rural com o objetivo de cortar e transformar essas regiões em zona urbana ou zona industrial. E aí, esse polo industrial de São Luís, ele fica localizado entre duas bases, talvez os rios mais importantes da cidade, que é o Rio Cajueiro e o Rio Bacanga. Então, o polo industrial se instalou entre a bacia desses dois rios. E entre esses dois rios, existem várias comunidades que já foram retiradas e outras comunidades que ainda estão resistentes. Por exemplo, comunidade lá do Roqueirão, comunidade do próprio Cajueiro, são comunidades que são resistentes ainda, que traz essa luta, que são trabalhadores rurais, trabalhadoras rurais que têm essa luta de tentar defender seu território, entendendo que quem mora, entendendo que essas pessoas, as pessoas que são ribeirinhas, as pessoas que moram nas zonas rurais, elas têm um modo de vida que está extremamente conectado com a terra. Então, elas não têm a perspectiva de vida, de crescer em outra cidade, em outra região da cidade. Elas querem crescer ali, porque é ali que elas têm uma região com o terreiro, ali que elas têm uma região com a igreja, ali que tem seus mortos, enterrados. Então, tem uma relação, um modo de vida é muito conectado com o território. e aí esse processo de indústria, para você ter uma ideia, hoje as indústrias ocupam 30% do território de São Luís, 30% do território de São Luís e com o retorno de emprego não chega a 5% dos empregos gerados na cidade. Então, o impacto na cidade, o impacto ambiental é muito maior do que a gente tem de retorno. Não tem uma contrapartida social. Uma contrapartida zero. E que, inclusive, essa é uma das questões que o comércio, os empresários, a especulação imobiliária também é muito forte nessa questão da discussão de um plano diretor. Porque aqui começou essa campanha desde o ano passado, ano retrasado, de aprovar já o plano diretor, porque a cidade estava deixando de gerar emprego, que a cidade estava deixando de gerar renda, de ganhar, de arrecadar fundos e pressionando, pressionando para aprovar o plano diretor com ela abaixo do povo. Só que o que a Raimunda nos ensinou e durante a campanha a gente ouviu muito as comunidades e a partir das demandas que nós ouvimos nós alencamos as prioridades. Então, nós entendemos que o que a população, sobretudo na zona rural, na área da Quibacanga, o que a comunidade pede para a Câmara de São Luís, no caso, para o nosso mandato, e que por isso a gente definiu como prioridade, é que a gente consiga aprovar uma proposta de plano diretor para a cidade de São Luís que consiga dar conta das necessidades da zona rural e da zona urbana, garantindo qualidade de vida e bem viver para todas as pessoas. Não tem como, a partir disso que o MI, que a Raimunda disse, a gente apresentar, aprovar, aliás, na Câmara, uma proposta de plano diretor que só dê dinheiro, só gere lucro para a especulação imobiliária, para os empresários, para as indústrias, e a gente decretar o fim da zona rural. A gente decretar o fim de quem coloca a comida na mesa da população. E aí a gente tem uma lei de zoneamento que é de 92, ou seja, a gente tem um plano diretor que foi atualizado, um plano diretor de 2006, mas a gente ainda trabalha com uma lei de zoneamento. A cidade, por exemplo, a região onde eu moro é extremamente densa, é uma região extremamente urbanizada, por preocupação, mas lá onde eu moro é zona rural. É uma região de Raimunda porque a gente está fazendo uma atualização de plano diretor sem ter revisado, bem feito o papel concluindo o processo do plano diretor passado que era de fazer a revisão da lei de zoneamento. Então, a cidade é toda errada, isso é. Por isso que a gente... Eu só quero fechar. O executivo, ele recebeu do Ministério Público as recomendações durante as discussões que houveram nas audiências públicas, que debateram o plano diretor e onde houveram diversas sugestões e o Ministério Público ele acatou, depois de analisar, ele devolveu para a Câmara, devolveu para o Executivo, para o Prefeito. Ainda assim, o Prefeito, inclusive, foi para a televisão dizer que o projeto de lei do plano diretor, com suas alterações, não necessitaria de novas audiências. E o coletivo, nós, assim como a população, através do Comitê de Participação Popular, através da participação popular mesmo de São Luís, nós entendemos que para você ter uma cidade do bem-viver, qualidade de vida e não agredir o meio ambiente, não ter perdas, principalmente para as gerações futuras, nós precisamos ainda debater profundamente esse plano diretor juntamente com a população e essa é uma das nossas prioridades. Entendi. O Comitê de Participação Popular é um colegiado que o mandato coletivo de vocês criou ou já é uma instância que o município possuía já? Ou é uma iniciativa de vocês? O Comitê de Participação Popular, ele, na verdade, é uma proposta do nosso mandato. Ele não existia, a gente tinha já conosco muito claro essa ideia de que o nosso mandato, a marca do nosso mandato, tinha que ser um mandato popular, inclusivo, aberto, diverso, com a cara da juventude, da periferia, da zona rural, da mulher, das nossas comunidades. E aí, a gente, em diálogo, em construção, nós... Mas não é reconhecido pelo Poder Executivo. Não, não é reconhecido pelo Executivo, ele é uma instância do nosso mandato. Ele é uma instância do nosso mandato. Espero que um dia isso seja incorporado à política da capital. Muita gente me pergunta isso, não é? Como é que foi que vocês... Quando é que surgiu a ideia de encarar esse mandato coletivo, defender, fazer desse mandato coletivo uma realidade? Quando foi que deu esse clique em vocês? Deu um ato daí? Pronto, acho que deu um ato. Ou sim. Eu não consegui compreender muito bem a pergunta, que eu estou com uma falha aqui na conexão, mas só para ver se é isso mesmo. É a questão... Quando é que deu esse clique de que seria um mandato coletivo? Para a ideia de um mandato coletivo. Certo. Nós começamos uma discussão de como é que a gente poderia nos inserir nesse espaço político, pela ausência de políticas públicas nas nossas comunidades. E a gente começou a fazer uma construção, um debate entre amigos, falando sobre como é que seria a nossa atuação, como que a gente poderia estar mais engajados nesse processo. E nós pensamos no ano seguinte, era ano de eleição de conselheiros tutelares, dos conselhos tutelares nas nossas comunidades. E muitas das vezes tem muitos políticos que vão para dentro desses conselhos para tentar conseguir cabos eleitorais futuramente nas eleições municipais. E nós iniciamos esse processo dizendo assim, então por ali a gente pode ter um caminho, fomentando com que pessoas que defendem a bandeira das crianças e adolescentes possam entrar. E ali foi construindo este mandato coletivo, na verdade, construindo o movimento do coletivo Nós. E nessa construção, também pensando já no conselho tutelar, nós já pensamos mais adiante na eleição de 2020, de como é que a gente poderia, iria se posicionar. E nisso, um dos companheiros que estava partilhando conosco dessas ideias, desse desejo, ele pediu que a gente pudesse conhecer uma proposta nova que ele viu em São Paulo, que era de um mandato coletivo, que era a bancada ativista, lá em São Paulo. E a gente começou a estudar a proposta. Então, nunca partiu de definir que a nossa atuação seria a partir de uma pessoa. E quando nós conhecemos e decidimos entrar, já foi primeiro estudando o que já acontecia com essas experiências, principalmente a de São Paulo e depois a gente, os nossos estudos. Tinha também em Pernambuco, em Recife, conjuntas, e a gente começou a se aprofundar nessas ideias de como é que poderia ser construído aqui. E aí, toda segunda-feira, a gente sentava para poder planejar, para estudar, para conversar. E dali que surgiu o nosso mandato do coletivo Nós, a nossa ideia de pegar uma pessoa de cada periferia, todas as pessoas que já trabalhavam conosco, nossa rede também era muito grande, dentro da Pastoral da Juventude, que a gente pudesse, nas eleições de 2020, não estar apoiando ninguém, sim a gente poder fazer a nossa própria história, que a gente pudesse levar as nossas políticas públicas para dentro das nossas comunidades. Isso é bem legal, né? Eu queria que vocês contassem para mim algum momento nesse mandato que teve início em 2020. Algum momento que marcou vocês especialmente, seja pelo lado positivo, seja pelo lado negativo. Alguma coisa que vocês carregam como um marco do mandato? tem muita coisa. Eu acho que talvez um dos momentos mais bonitos, a gente até falou isso quando aconteceu, foi quando o Lula veio a primeira vez a São Luiz aqui no Maranhão, quando a gente já tinha sido eleitos e eleitas, e aí ele recebeu o mandato, né? Durante a visita, assim, muito tumultuada e tal, toda aquela coisa que acontece quando o Lula visita uma cidade, e aí chegou aos ouvidos dele, que São Luiz tinha um mandato coletivo na Câmara e era do PT. Aí ele, eu quero conhecer os meninos, trago eles aqui até a mim e tal, e a gente estava ali naquele momento, e ali a gente teve cinco, dez minutinhos com o presidente, e a gente conversou, ele perguntou como é que funcionava o mandato, e ali foi um momento muito forte, muito bonito, depois ele saiu de lá, se abraçou, começou a chorar. que a gente pensou assim, é por isso que a gente está aqui mesmo e tal, mas eu me lembrei desse para refrescar a memória, para ele ser me lembrando de outros. Sim, acho que tem vários, assim, depois que o mandato coletivo, depois que a gente entrou na Câmara, a gente conseguiu quebrar várias, várias, várias drenagens ali, né? Acho que primeiro a gente conseguiu fazer a primeira vez que teve uma sessão feita por crianças, presidida por crianças, as crianças conduzindo, as crianças, pela primeira vez, cada vereador eleito estava representado por uma criança por uma mobilização nossa, né? São crianças do projeto social que a gente apoia através da nossa emenda, a gente trouxe para a Câmara dos Vereadores, todas elas, praticamente todas, tinha entrado pela primeira vez na Câmara e entraram com essa representatividade, que foi uma coisa que a gente fez durante a campanha e como objetivo nosso, de levar o povo para dentro desse espaço e a gente sabe que a criança, quando ela tem os estímulos dentro da infância, ela passa a se interessar e até ter uma visão mais distinta, né? É da política. Jonathan, que é uma representação legítima da comunidade LGBTQIA+, e a gente fez uma audiência pública, isso é uma coisa que eu nunca vou esquecer, uma mulher trans sentou na mesa da presidência e fez o encerramento da sessão, da audiência pública sobre o direito da população LGBTQIA+, e, inclusive, a fala dela, que ela era uma mulher que concorreu para a vereadora na eleição junto com a gente, e ela sentada ali na mesa da presidência fazendo a condução que foi muito simbólico que a gente tem uma câmera que é extremamente preconceituosa, extremamente homofóbica, a Jonathan sabe qual é o peso que é de estar no dia a dia num espaço como esse, e a gente conseguir fazer uma mulher trans sentar na mesa da presidência e falar o que ela bem entendeu falar, meter mesmo o cacete na dinâmica da política do Maranhense, que é extremamente homofóbica, é real, isso foi a paulada mesmo, foi para arregaçar e tem que ser, porque a Câmara de vereadores não está acostumada a reconhecer esses corpos, quando esses corpos ocupam, eles falam, levam as mensagens que às vezes aquele espaço não está também preparado para ouvir, então eu acho que são momentos muito importantes que a gente passou e que a gente tem passado desse um ano e meio de um andato praticamente, a gente, né? Eu acho que, assim, acho que são tantos momentos marcantes, cada um de nós a gente lembra de um, então, assim, para nós, sim, foi muito gostoso e ao mesmo tempo muito representativo a nossa primeira participação ao adentrar a Câmara, a primeira sessão, aonde nós estávamos ali desenvolvendo um processo de contribuição com a emenda, um projeto de lei que foi exatamente para a criação de uma secretaria de pessoas com deficiência, enquanto o outro lado defendia apenas uma adjunta. E aí, o movimento de pessoa com deficiência ficou lá fora e todos nós, todas nós, tivemos que ir buscar essas pessoas pelas mãos, então foi muito emocionante tanto para essas pessoas quanto para nós, porque ali nós ouvimos pessoas dizerem que, puxa vida, nunca tinham adentrado aquele espaço da Câmara, outras tinham, sido barradas outras vezes, inclusive uma das pessoas, uma das pessoas que foi barrada outrora, nós levamos todas as pessoas pelas mãos, as pessoas choraram, se emocionaram e disseram somente o coletivo nós ter essa capacidade, essa sensibilidade de reconhecer o movimento de pessoa com deficiência para que aquela casa, ela, não só antes, mas o tempo todo, ela respeite, porque a questão da dignidade humana não é para uma pessoa, ela deve ser para todo mundo, a questão dos direitos, elas devem ser iguais, então aquele momento ali foi muito emocionante para nós e é um dos momentos que a gente não vai esquecer. que bonito isso, porque isso é muito, é de fato muito importante, porque você quebra uma barreira simbólica que dura séculos, muitas vezes, eu nem sei quanto tempo tem o legislativo de São Luís, quantos anos são? quatro séculos e dois anos, quatro séculos e dois anos. e isso nunca foi visto, quer dizer, é incrível. Tem muita coisa, tem muita coisa, Isaías, que a gente está fazendo, que é a primeira vez que é feita na história da Câmara, a gente está fazendo muitas primeiras vezes assim, na Câmara, assim, o primeiro painel sobre a política LGBT, como o Nilson falou, o primeiro projeto de lei que pauta determinadas questões, a primeira mulher moradora da zona rural eleita vereadora na Câmara, então, tem, assim, muitas primeiras vezes que a gente tem conseguido. Mas tem só uma coisa ainda que a gente queria destacar. Às vezes, a gente nunca esquece, não é isso? É, então, assim, muita coisa a gente não está esquecendo. Eu queria perguntar para a Flávia o seguinte, o que você diria para os jovens que pensam em seguir carreira política, pensam em militar, o que você diria para esses jovens? Essa pergunta tem muita ligação também com o que eu ia falar atualmente, porque eu acho que foi em novembro do ano passado, durante o período da consciência negra, que a gente foi, eu e o grupo, que eu faço parte, o coletivo, a gente foi para a FUNAC, uma roda de conversa com adolescentes que cumprem em meio da socioeducativa. E, no meio da minha fala, me apresentei como cobreadora, fazendo parte do mandato, e no final o rapaz veio conversar, acho que foi no momento da roda, na verdade, ele veio conversar comigo falando, perguntou onde é que eu morava, eu falei, ele disse, eu conheço, a gente tinha até pessoas incomuns que a gente conhecia, porque é uma periferia, e a gente conversando, ele disse, se sentia, mas eu só ia namorar lá, eu falei, é que sim, ele disse, não, meu senhor tem que sair de lá, porque é perigoso para a senhora, agora a senhora vai ter a vereadora, você já tem que sair de lá, e é a visão que os adolescentes, infelizmente, a visão que os adolescentes têm, como eu falei anteriormente, nós ainda estamos nas periferias, e eu entendo que o fato de eu ainda morar lá, até 2020, até 2020, o ano que nós fomos eleitos, eu ainda vim dia de Sara, hoje é um negócio já dos meus pais, mas eu vim dia de Sara na parte da frente da minha casa, é um espaço assim, uma área de 3x3, 3x4 mais ou menos, então, e eu entendo que isso tem um peso muito grande para aquelas crianças que moram ali, os cobradores sabem, eu tenho uma possibilidade muito grande, acho que é uma rua assim, em três quadras, tem mais ou menos 30, 40 crianças, então, eu entendo que eu tenho um peso, uma representatividade, que eu estar lá, estar morando lá ainda, isso importa muito, então, eu tenho uma mobilização, uma proximidade muito grande com essas crianças, e quando você pergunta isso, eu sempre costumo falar sobre isso, nos espaços que eu estou, nas rodas de conversa, da importância de estarmos nesse espaço, eu não imaginei, eu nunca fiz, porque, por entender, já tenho uma visão, da mesma forma que esse adolescente tinha, que aprende que é um espaço sujo, que a gente não deveria estar, de fato, quando a gente chega, a gente se surpreende com muita coisa, mas a gente está aqui, trazendo exatamente esse novo, quando eu converso com adolescentes, com jovens, é exatamente desse novo que eu falo, que ainda existe esperançar, no nosso campo a gente usava muito, o verbo esperançar, então, pode parecer algo utópico, mas é algo que a gente leva, é algo que eu levo, então, ainda existe isso, e sobre a importância da gente estar nesse espaço, como eu coloquei, eu nunca quis, mas eu reconheci, eu vi que era necessário, a gente não tinha uma mulher, uma mulher negra dentro desse espaço, a gente tinha mulheres, mas mulheres que não, que não levam a pauta como a gente leva, hoje a gente tem a criação da frente parlamentar, se não fosse a gente, seria um projeto que não seria apresentado dentro da Câmara, e outros projetos também, outras, outras ideias, propostas, com referência à mulher, com referência à mulher negra, então, a gente sempre fala sobre essa importância, não somente da política de, não somente de estar presente, a bom me candidatar, não, mas de fazer parte do processo mesmo, de ajudar outras mulheres a estarem nesse processo, a gente conversava muito com várias outras mulheres, apoiando outros homens, então, a gente deve construir mesmo essa imagem, dessa conversão entre as mulheres, mas muito pelo contrário, da gente se apoiar mesmo, não somente sobre estar lá, mas apoiar outras mulheres a chegarem lá. Entendi. Olha, eu estou aqui com o coletivo Nós, um coletivo que tem um mandato na Câmara Municipal de São Luís, Maranhão, eu estou conversando com a Raimundo Oliveira, a Eunice, Emy, Jonathan, a Flávia, o Deymar, que saiu agora na cena, mas estava conosco aqui até pouco, quero muito agradecer, quero dar os parabéns para o trabalho que vocês estão fazendo, que é um trabalho transformador, espero muito que vocês consigam avançar nessa questão importante do plano diretor, acho que é um assunto que a gente deve voltar, inclusive, a conversar, e quero pedir para vocês encerrarem aqui, a palavra está com vocês, para vocês mandarem uma mensagem aí, para os leitores e ouvintes do Reconexão Periferias. Eu acho que cada um de nós pode, porque também tem muito isso, não sei se deu de perceber durante essa curta conversa, mas a gente não tenta unificar, uniformizar a nossa atuação, eu acho que a beleza, inclusive, do mandato do coletivo Nós é porque a gente tenta de todas as formas garantir com que cada um e cada uma de nós seja do seu jeito, com a sua diversidade, com o que traz, com o que acrescenta, e eu acredito que a experiência do mandato do coletivo Nós, se é que pode servir de exemplo para alguém que está nos ouvindo ou lendo sobre a nossa experiência, mas é muito para demonstrar que, sobretudo, você, como nós, que é de periferia, que é LGBT, que vem da área rural, que vem de família empobrecida, que estudou em escola pública, a política é um espaço para você também. Eu acredito, a gente sempre dizia isso na nossa campanha, que a gente tem duas possibilidades na vida, como para tudo, uma é você ficar de braços cruzados, se reclamando da vida, só jogando pedra, a outra é a gente se levantar e fazer alguma coisa. Nós escolhemos fazer alguma coisa, nós escolhemos ser protagonistas também da nossa história, como a gente sempre disse isso no espaço da Paixão da Juventude, de ninguém melhor do que nós mesmos para conhecer a realidade dos nossos bairros, das nossas comunidades, então a gente fez essa escolha de parar de deixar que homens brancos, velhos, elitizados, que não conhecem a nossa realidade, que não conhecem a dinâmica das nossas comunidades, parassem de decidir sobre as nossas vidas, os nossos corpos e nós mesmos passássemos também a fazer parte desse processo de decisão, porque a gente optou entrar na política, entender o que esse espaço é para nós sim, historicamente foi negado, mas que esse espaço é para nós e nós é que temos que ocupar esses espaços. É isso, e que a gente tem uma frase do presidente Lula que ele sempre nos fala, fala várias vezes em seus discursos, se a gente não está desacreditado nos políticos que estão tomando as decisões, que a gente vá, pegue nosso nome e se coloque para fazer a diferença, que o político que a gente espera está dentro de nós, então que a gente possa manter viva essa esperança, é exatamente isso que o Jonathan falou, que a gente mantenha viva a esperança na nossa sociedade, que a gente pode sim fazer a diferença, que a gente ainda pode sonhar com políticas públicas efetivas, políticas de educação, de saúde, de segurança, tantas outras que a gente precisa para o bem viver dentro das nossas comunidades, mas que a gente não pode esperar pelos outros, a gente tem que ir lá e fazer a nossa parte também, e se for dentro da política que a gente faça assim. O Padre Braulio, ele não está aqui, mas todos nós que estamos aqui, todos nós seis, nós o conhecemos, né? E essa frase, ele não disse para mim, mas ele disse para outros, disse para o Jonathan, para outros que conviveram com ele, embora a gente tenha convivido muitos anos, muitas vezes com ele, mas é uma frase que ele dizia e que marcou a gente, que é exatamente se a gente está incomodado com que aquela política pública, ela não acontece, ela não chegue na sua periferia, no seu bairro, na comunidade, então ocupe esse espaço, vá para dentro, seja político ainda mais do que você é, porque todos os dias a gente faz política no dia a dia, a partir da nossa vivência, a partir da nossa casa, então sempre nos incomodou exatamente a questão da representatividade, e nós não nos sentíamos representados e representadas por nenhum dos parlamentares, tanto faz que sejam homens ou mulheres, que pudessem representar o jovem, a mulher, a mulher negra, o povo da periferia. E o que é mais positivo de tudo isso, o sucesso do mandato coletivo está dando certo, é a confiança, a amizade que tem entre o grupo. Nós não nos conhecemos para o mandato, para compor o mandato, mas a gente já se conhecia antes, a maioria de nós já se conhecia como a nossa base era a paixão da juventude. Então, eu costumo dizer que o que nos une é isso, é essa amizade que foi construída ao longo de nossas vidas. E a experiência que cada um traz a partir de onde mora, o que vive, o que ele desenvolve lá no seu colo, na sua comunidade, e traz para cá. Então, isso, a gente vai somando e vai dando esse resultado positivo que a gente tem tentado apresentar e trabalhar aqui em São Luís. Só uma experiência que foi mencionada aqui, que também é uma das questões que a gente gostaria de destacar, que é o projeto que a gente apoia, que o nosso mandato apoia com a nossa emenda. Então, a emenda parlamentar do coletivo Nóis, ela é toda destinada para um projeto que trabalha crianças, adolescentes e jovens na área de educação, cultura e lazer nos nossos polos, nas nossas comunidades, porque não tem isso no contraturno dessas crianças que estudam. Então, porque a escola não oferece o suficiente. Então, assim, foi algo que a gente ouviu muito também na pré-campanha. Então, nós destinamos toda a nossa emenda para apoiar esse projeto, que é o Ilha em Movimento, que tem atendido, em média, hoje, 350 crianças. Ilha em Movimento. Ilha em Movimento. Então, é isso. Porque a gente não faz as coisas saindo só aqui da nossa cabeça, mas é aquilo que a gente ouve. Realmente, a necessidade... a gente ouve a necessidade... Entre nós não, mas é por aí que já passou. Aqui no Maranhão tem uns deputados que gostam. Gente, um prazer falar com vocês. Um prazer imenso conhecer o trabalho de vocês, saber que está dando resultado, que vocês, depois de um ano e meio, que não é pouca coisa, trabalhando num ambiente tão difícil que é um ambiente legislativo. Vocês continuam aí firmes. Olha, parabéns. Espero que dê muito certo que vocês continuem mudando o fazer política em São Luís e que isso se espalhe cada vez mais pelo país. Muito obrigada pelo espaço, Luiz Aísa. Reina, eu que agradeço vocês. Só mais uma pergunta. Não é fácil para um grupo de jovens conseguir lançar a candidatura pelo partido? Ou é um domínio? Não. Essa coisa foi muito negativa. Ele só apresentou os positivos, aquilo que tinha dado, que tem dado certo, mas o que não deu certo a gente não falou muito. nós efetivamente... Eu que perguntei, vocês podem falar. Eu imagino que seja... Nós somos a zebra da eleição, no sentido de que ninguém, além de nós, de quem votou na gente, ninguém acreditava na gente, tanto que a gente recebeu pouco apoio, inclusive pouco recurso, inclusive, por parte do partido, porque nós não éramos considerados uma candidatura que fosse viável. e aí por vários motivos, nós viemos de periferia e as candidaturas aqui no variador gastam cinco bilhões de reais e a gente nunca nem viu essa grana na nossa frente, então a gente conseguiu romper e furar mesmo a barreira realmente, e sobretudo por serem jovens, a gente teve uma... Uma vez que vocês já demonstraram viabilidade eleitoral? A gente espera que, de fato, a gente consiga mudar, ter essa mudança de postura, mas a gente também já entendeu que a gente não tem só o que ficar esperando, que a gente tem que ocupar esses espaços. Então, a gente também está na estrutura do nosso partido, a gente entendeu que é importante ocupar esses espaços, porque se a gente acredita, inclusive, no partido orgânico, forte, fortalecido, nós é que precisamos desconstruir esse partido e dar a ele a cara que a gente acredita que ele tem que ter. É muito pouco ser fácil daqui para frente só para nós, tem que ser fácil para todo mundo que tenta ser... a gente se candidatar e que vem da periferia. Então, a gente tem que ocupar, a gente sabe que a gente tem que ocupar lá na gestão do partido para que isso aconteça mesmo. E a gente está inspirando outros mandatos coletivos, embora muitos coletivos que têm aparecido, dificilmente eles terão essa construção com o coletivo nós, porque não basta dizer amanhã vamos construir um coletivo, um mandato coletivo, precisa muito a questão de afetividade, relação de confiança, convivência, ser família, família mesmo. E a gente sabe que a gente tem esse processo na nossa vida toda, tem os altos, tem os baixos, mas todos nós a gente consegue se compreender, entender um ao outro e que não é fácil. Não é fácil para as estruturas, não é fácil você se lançar coletivo, mas a gente espera que outros coletivos realmente apareçam, até mesmo para a gente também fortalecer o legislativo de uma outra forma de visão de política, sobretudo política partidária. E eu espero que vocês continuem, amigos, amigas, depois... que aí vai ser uma prova incrível de amizade e afinidade. Tá bom? Um beijo a vocês, tá? Obrigada, mais uma vez. Tchau, a gente está à disposição. Tchau. Obrigada. Tchau. 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 Tchau.